Música Convidamos também o atleta João Vitor, equipe Blindado Team, Blindado Fight, a comparecer ao ringue. Música 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 Vamos nós! Música Vamos, João! Deixa eu começar agora! Onde que é? Onde que é? Onde que é? Sejão, se você subir essa mão, entra! Sobe o pecho! Um pecho! Sobe o pecho! Cadê o ganchinho? Cadê o ganchinho? Isso! Você tem que subir esse ganchinho, João! Sobe o pecho! Sobe o pecho! Circula ele! Você tá muito parado na régua! Circula! Entre os dois! Bora! Abaça em cima! Abaça em cima dele, João! Abaça! Abaça no seu! Abaça em cima! Abaça! Bora! Vamos, vamos, João! Bota a mão! Bora, João! Bora, João! Na esquiva, João! Na esquiva você vai a mão! Pronto que foda! Bora! Boa! Boa, João! Boa, João! Boa, João! Atenção a Deus! Ninguém pra oauso! Ninguém pra o uso! Ninguém! Ninguém! Vem seguir! Não tem o tom! Cabo! Parque! Tocada! Boa! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí